Olá, meus amigos e minhas amigas! O papo hoje vai ser Upper Triad Structure. O nome é bonitão, não é? Parece até nome de faculdade americana. Mas isso nada mais é do que uma sobreposição de acordes, de tríades, na verdade. E por que a gente faz essa... Mas por que a gente faz essa sobreposição? Então somente para explorar as tensões do acorde. Eu vou compartilhar com vocês algumas das que eu mais gosto na seguinte progressão. Eu vou fazer um Ré menor, Sol maior e um Dó maior. De quebra ainda vou botar um Lá 7 para voltar para o Ré menor. Está aqui embaixo a harmonia, vai ser essa que eu vou usar. Vai ser isso aqui, Ré menor, Sol maior, Dó maior, Dó sétima maior. E fica aqui, ó. Dois cinco do um e eu faço o cinco do dois depois para fazer a volta, certo? O tempo todo eu vou fazer essa progressão. Só que eu vou fazer sobreposições nesses acordes. Eu escolhi essa progressão pelo seguinte motivo. Aqui tem acorde menor, aqui tem acorde maior dominante, que é o caso do Sol 7 e do Lá 7. E aqui tem um acorde maior com sétima maior que tem função tônica. A gente vai explorar esses três acordes para colocar as Upper Triad Structure. Olha que nome bonitão, né? Eu vou primeiro mostrar como que isso aparece cifrado. O nome é isso aqui, ó. E ela aparece, por exemplo, assim, ó. Você já viu isso aqui, né? Ré com baixo em Dó. Dó com baixo em Si bemol. Se eu quisesse fazer a notação correta de uma Upper Triad Structure, essa barra não fica assim. Ela fica desse jeito aqui, ó. Na horizontal, significa que eu tenho que tocar o acorde inteiro com a mão direita e esse acorde inteiro com a mão esquerda, certo? Vamos escrever aqui a progressão que eu falei para vocês, que é o Ré menor, Sol, Dó, Lá 7. Então, para o Ré menor eu posso usar isso aqui. Posso usar isso aqui. Posso usar um mais... Caretinha, um super caretinha, mas todos funcionam, tá? Posso usar isso aqui, um acorde envenenado, de competição. Posso usar isso aqui que é bonito também. Todas essas possibilidades são possíveis para usar com Ré menor. Vem para o piano comigo e escuta a sonoridade. Olha só, Dó aqui e Ré menor aqui. É chique demais. Nessa hora seu telefone já começou a tocar, pode apostar. Cara, esse cara sabe de harmonia. Vamos ligar para ele, para mim, para tocar aqui com a gente, porque está bonito esses acordes. Vou fazer agora com Ré com Lá menor, olha que bacana. Lá menor, né? Bem... Eu estou invertendo para não ficar tão longe, né? O acorde ganha sétima e nona, né? Na conversão anterior eu ganhava sétima e nona, décima e primeira. Se eu botar um Fá, ele ganha sétima. Se eu botar um Mi menor, ele ganha nona, décima e décima terceira. Se eu botar um Mi maior, olha que torto isso aqui, ó. Ganha nona, ganha décima primeira aumentada e décima terceira. Percebe que cada inversão, se eu botar um Sol, ele ganha décima primeira e décima terceira. Então, cada tríade oferece para mim uma possibilidade de explorar as tensões dos acordes. Existem outras possibilidades, mas eu não vou me estender muito nesse vídeo. E você já sabe, quer saber um pouquinho mais? Vai lá no Estúdio Green e acessa lá as aulas online, que ali tem completinho, mas vem aqui, ó. Esse aqui é um acorde dominante, certo? Para esse acorde aqui eu posso usar o Fá com baixo em Sol, que é muito usado. Posso usar o Fá menor com baixo em Sol. Posso usar o Si bemol com baixo em Sol. Essa altura você está perguntando. Green, um acorde maior, se eu usar o Si bemol, eu não vou estar batendo uma... Filma assim, meu amigo. Se eu bater um Si bemol, eu não vou estar batendo uma terça menor? Não, porque a terça está aqui, ó. Então, essa nota funciona como uma nona aumentada nessa situação. Eu faria até essa inversão aqui. Eu faria a sétima nona aumentada. E repito a quinta do acorde aqui. Certo? Eu estou explorando aqui de forma bem rápida para mostrar para vocês onde eu quero chegar. E aqui tem esse aqui, pode usar Lá. Fica lindão esse acorde. Pode usar Ré bemol com baixo em Sol. E os meus favoritos é esse aqui, tá? Já vou compartilhar para vocês, ó. Meu favorito é esse aqui. Gosto muito. Então, aqui são algumas possibilidades para acordes dominantes. Aí você tem uma harmonia lá em... Que tem um acorde dominante. Todas tem. Você faz a transposição para o tom que você está tocando. Experimenta. E aí, assim, você não precisa de forma alguma pensar. Mas o Grimm falou que aquele é o favorito dele. Possivelmente pode ser ou não o seu. Possivelmente não seja igual. Então é legal explorar as diferentes nuances, as diferentes tensões. E aí, colocar ali umas três, quatro cartas para cada tipo de acorde. Para quando pintar a progressão, você já, ó. Olha que bonito que fica. Tá acompanhando, ó. Dó Quartal. Lá com baixo. Faço tenido com Lá. Vou voltar aqui para terminar de fazer a minha... A minha escolinha aqui, ó. Para vocês. No Dó você pode usar o Mi menor com Dó. Não é com baixo em Dó, viu, gente? Essa barra está na horizontal. Porque você tem que montar o acorde inteiro aqui e o acorde inteiro aqui. Lá menor com Dó, que dá uma sexta. Aqui dá uma sétima maior, aqui dá uma sexta. Desculpa. Aqui dá uma sétima maior, aqui dá uma sexta. Você pode usar também um Sol com Dó. Dá uma sétima maior. Bonito esse acorde também. Você pode usar Si menor com Dó, que daí é um acorde mais envenenado. Pode usar Ré com Dó. Muito usado em final de música, isso aqui, ó. Bonito, né? Lindão, lindão o acorde. Para o Lá 7, como é um acorde dominante, você usa igual o do Sol, só que transpõe, ó. Transpõe. Faz uma transposição aqui, ó, rapidamente. E aí já era. Opa. Mi, memó. E tem um aqui que eu gosto bastante, que é esse aqui, ó. Quase que eu esqueço de falar. Tanto aqui, ó, eu gosto bastante desse aqui também. Certo? Deixa eu ver aqui um que eu gosto bastante aqui também, que é o mi, memó, com baixo de Sol. Esse aqui eu também gosto bastante. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um quadrado aqui nos que eu mais gosto de usar. Ó, o retângulo, né? Esses aqui são os meus favoritos. Certo? E aí você está perguntando, ah, mas, pô, eu vou botar numa música isso aqui, ó. Ah, isso aqui é muito tenso, cara. Isso aqui é muito tenso, Gui. Não fica legal uma tensão tão exagerada aqui no que eu estou fazendo. Mas pensa no contexto. No contexto isso pode cair muito bem. Se liga aqui, ó. E aí você está perguntando assim, cara, estou fazendo altos acordes com tensões incríveis e você continua tocando três notas. São tríades. Não tem mágica, não. É porque você está tirando de lugares que não tensionam para lugares que tensionam. O Tom Jobim falaria, ah, você está usando, começando a usar notas boas. E é bem isso, né? Explorar as tensões para dar mais profundidade. Sair de um lugar comum, usar melhor as tensões. Então, para exemplificar, esse esquema todo, eu peguei uma música que se chama Sunday Morning, que é uma música do Maroon 5, que a harmonia dela é inteira, ré menor, sol, dó. Eu convidei uma aluna minha que chama Sofia para participar comigo desse vídeo e a gente tocou essa música que é uma música pop. Foi um hit aí dos anos atrás, de uns anos atrás, eu não sei de que ano que é essa música. Mas não avisei para Sofia que eu ia entortar a harmonia para ela e pedi para ela cantar comigo. Então fica com esse resultado agora. Veja como é que fica a aplicabilidade dessa função harmônica na música que você faz todo dia. Explore as possibilidades. Certo? Com vocês, Sofia. A música que você faz todo dia. 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 Beggin' for the three like breaches in a storm Change the weather stills together with an end But things just get so crazy, live like it's hard to do And I would gladly hit the road, get up and go if I know That someday you will leave me back to you That someday you will leave me back to That may be all I need Darkness she is all I see Cover us your bones with me Driving slow a Sunday morning And I never want But things just get so crazy, live like it's hard to do And I would gladly hit the road, get up and go if I know That someday you will leave me back to you That someday you will leave me back to you That may be all I need Darkness she is all I see Cover us your bones with me Driving slow a Sunday morning And I never want And I never want to leave That may be all I need That may be all I need That may be all I need Darkness she is all I see Cover us your bones with me Driving slow a Sunday morning And I never want to leave I never want to leave I never want to leave For you that liked the content of this video For you that want to know a little more Go to www.studiogreen.com.br I have a course online I already told you So don't waste time I'm passing the information that I know That I've experienced Along my history of music From the most simple way To get to everyone In a way practical way So watch the video Entend here on the piano And apply Certo? See you in the next video Forte abraço I'll see you in the next video Bye Bye